E aí voltei para o Chiquito, eu liguei para o Bledder e falei assim, Bledder, estou no Brasil, estou voltando para Londres, tem uma vaga aí, aí o Bledder falou assim, claro que tem vaga Vinicius, sempre vai desistir vaga para você, pode vir para cá que a vaga é sua. Ele falou assim, só que eu não tenho de supervisor, eu tenho só vaga de barman, mas assim que a gente surgir uma vaga de supervisor, você entra, eu falei, não, mete bala, vamos embora, preciso de um trabalho, não posso ficar parado. Aí ele, tá bom, voltei para Londres, direto para o Chiquito, cheguei no Chiquito, para minha ilustre, sei lá como falar isso, mas para minha grande felicidade, quem que era o supervisor? O Bachir. O Bachir, para quem não sabe galera, o Bachir era um cara do Afeganistão, se eu não me engano, e Iraque, sei lá, para aqueles lados lá. E cara, ele não gostava de mim, o Bachir nunca gostou de mim, a gente sempre teve uma rincha entre nós dois e sempre foi assim cara, a vida é assim. E beleza, eu falei assim, não, dane-se, não importa, eu estou aqui, eu respeito, a autoridade é acima de mim, ele está acima de mim, eu vou respeitar, o que ele pediu para mim fazer, eu vou fazer. Cheguei lá, já comecei a trabalhar, tudo, ele já não gostou disso, porque ninguém comunicou ele, ninguém falou nada, só o Bleder sabia, então quando eu cheguei foi uma surpresa para todo mundo também. Mas todo mundo falou, não, o Bleder falou, está falado, é isso aí, começa aí. E eu comecei a trabalhar, trabalhar de barman e tudo, e o Bachir começou a ficar no meu pé, começou a ficar no meu pé, começou a ficar no meu pé, começou a ficar no meu pé. E eu falei assim, meu, desgruda né cara, por favor, me deixa em paz, deixa eu trabalhar né. E ele começava a pedir para eu fazer várias coisas que eu não fazia antes. Olha o Vinícius, tem que limpar aquilo ali, olha o Vinícius, as coisas mudaram aqui, agora os barman limpam os freezers, agora os barman fazem isso. Só que eu só via eu fazendo. Tudo bem, sem problema, fazia, fazia numa boa, tranquilamente. Até chegar um grande dia, que ele chegou e falou assim, ô Viní, vem cá. Aí eu fui lá, segui ele, ele falou assim, ó, está vendo aqui na Bercela? Bercela galera, é tipo, sabe aqueles barril de cerveja que você encaixa um negócio em cima assim para sair no chope lá no bar? Então, a gente chamava de Bercela lá. E estava tudo sujo lá, ele falou assim, ô Viní, chega aí, eu preciso que você limpe esse lugar. Aí eu pensei assim, mano, que cara. Né? Eu falei, não, tudo bem, vou limpar, peguei o MOP, né, que eu já tinha experiência, muitos anos de MOP, né. Peguei o MOP, limpei a sala toda, pá, 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 organizei tudo. Quando eu estava terminando, ele chegou. Aí, nisso que ele chegou, ele chegou e falou assim, Cara, você não limpou direito. Tem muita coisa suja ainda aqui, ó. Ele falou assim, ó, me deu uma escova. Uma escova assim, como se fosse aquela escova de esfregar roupa, só que desse tamanho. Ele falou assim, ó, pega essa escova e esfrega o chão. Aí eu parei, eu falei assim, tá bom. Peguei, ajoelhei no chão, comecei a esfregar o chão, esfregar o chão. Quando eu cheguei na metade do chão, eu pensando assim, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo. Isso não é legal. Ah, e detalhe. Eu fiquei esses 25 dias trabalhando lá e o Bledder não estava, porque o Bledder tava viajando, ele tava de férias, né. Então eu cheguei e o Bledder saiu de férias. Então não deu nem pra mim ver ele e não deu nem tempo de conversar com ele sobre isso. Porque foi uma férias, aconteceu um problema familiar dele e ele teve que pegar essas férias rápido. Então foi um negócio assim que eu fiquei desamparado lá. E aí eu cheguei e falei assim, não, não, não vou fazer mais isso. Chega, ele tá querendo me humilhar esse cara. E eu não vou aceitar isso. Aí eu fui lá pra diretora, que chamava M, e falei assim, oi, M, é o seguinte. Não tá dando pra trabalhar com o Bachir assim, o Bachir tá falando pra mim fazer isso, 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 isso. Quando eu comecei a contar todas as histórias que o Bachir tava me mandando fazer, aí ela deu um gritão assim, Bachir! Porque essa mulher era minha doidona. E aí o Bachir já chegou assim na sala com a olhada e ela falou assim, o que você tá fazendo com o Vini? Por que você tá mandando o Vini fazer isso? Por que não sei lá, ela começou a falar um monte. Ela falou assim, não, mas eu sou supervisor, eu falei pra ele fazer isso, por que não, não, não. Ela falou assim, não, 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 não. Ele começou a brigar lá, discutir. Eu falei assim, olha, eu vou pra minha casa, tá? Quando vocês decidiram o que vocês querem fazer comigo aí, vocês me ligam, tá bom? Porque eu não quero ficar aqui escutando. Ela, não, não, eu falei assim, não, não, resolve aí com o Bachir o que você tem que fazer, porque eu não quero nem escutar o que você tem que falar pra ele ou o que ele tem que falar pra você. Eu já te contei a minha história, eu já falei pra você o que eu estou sentindo, e eu já falei pra você que se for pra continuar desse jeito, eu estou fora. Tá? Aí vocês avisam o Blader que eu estou indo embora e ponto final. E virei as costas e fui embora. Beleza, aí eu fiquei em casa esperando, aguardando lá. Claro, com o Tobi tá na mão, né, pensando assim, meu, se eu perder o emprego agora, até arrumar outro talvez demore um pouco, não sei, né. Quando você tá nessa fase de, tipo, eu tenho emprego, tá beleza, mas quando não tem emprego, você tá indeciso, tá na corbomba, você fica apreensivo, é normal, gente. Normal. E eu falei assim, meu, beleza, vou esperar. Aí, isso aconteceu na quinta, né. Na sexta-feira, foi busy pra caramba, no sábado pegou fogo aquele lugar. E eles estavam com um a menos, que era sem eu. E a equipe na época não estava muito boa, você entendeu? Tinha umas pessoas novas lá, então, tipo, não estava assim igual, né. E eu fiz uma grande falta, claro. E passou um tempo, foi passando o tempo, eu voltei. Né, eu voltei e aí ela falou, não, pode voltar, papá. Nisso, o Bleder voltou também, né. E a gente começou a trabalhar, 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 trabalhar. Trabalhava no Chiquito bastante. E o Bacher, e eu comecei a ficar meio que intocável. O Bacher com raiva de mim ainda, mas ele não falava mais nada pra mim. Eu ficava só trabalhando, fazendo as minhas coisas, fazendo as minhas coisas, fazendo as minhas coisas. E papo vai, papo vem. O Bleder voltou, fiquei feliz, conversei com o Bleder e pá. E eu estava com a minha galera lá. Então, eu tinha, meu, eu tinha o Maurício na época lá. O time era eu, o Maurício, o outro Vini, que é do Rio de Janeiro, gente boa pra caramba. O Bacher e a Nathalie. A gente era em cinco. Então, assim, e tinha outro maluquinho, acho que era o David que chamava lá, que ele era um polonês, mas ele só trabalhava lá em cima. A gente que trabalhava embaixo. E, cara, a gente bombava ali. Era um ótimo time. E se o Bacher fosse um cara inteligente, ele ficaria no nosso time numa boa e a gente ia crescer todo mundo junto, mas ele queria, tipo, acabar comigo ali. E beleza. Foi passando um dia, foi passando o outro, foi passando o outro, foi passando o outro. E chegou no Halloween. No Halloween eu estava fantasiado, estava todo mundo fantasiado, né? E aí, quando a gente estava trabalhando, veio um cliente meu que vinha todos os dias e ele estava ficando famosinho. Ele já estava aparecendo muito no YouTube, estava aparecendo na televisão. E, cara, ele vinha, ele gastava muito comigo, né? E, nesse belo dia, ele chegou e falou assim, putz, Vini, esqueci minha carteira em casa. Estou sem carteira, mas eu estou com essa menina aqui e eu queria tomar uma garrafa de vinho, né? E aí eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim, eu posso pegar a garrafa e te pagar amanhã? Eu falei, claro, uma boa. Eu pensei assim, eu pego a minha gorjeta, eu pago, depois o cara me dá o dinheiro, não tem problema. Aí eu dei a garrafa de vinho para ele, né? Nessa que eu dei a garrafa de vinho para ele, o Bacher viu. Viu que eu não cobrei ele, viu nada. E aí eu pensei assim, meu, daqui a pouco eu pago, não vou. Estava cheio, não pensei na hora. Só que a hora que eu vi o Bacher saindo do bar correndo rápido, eu já pensei assim, hum, ele vai lá contar para ela que eu peguei a garrafa, blá, blá. Nisso eu já fui assim, peguei a minha gorjeta, já paguei a garrafa, mas não deu tempo, cara. Já chegou lá a diretora, a Vini vem para cá, já me chamaram lá para o escritório e começaram a falar, o que está acontecendo, por que você deu uma garrafa de vinho para ele, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, eu não dei a garrafa de vinho para ele, eu ia pagar a garrafa de vinho para ele, porque ele esqueceu a carteira. Aí ela, não, mas você não pode fazer isso, se não tem dinheiro, não pode dar nada. Eu falei assim, mas eu ia pagar. Ela, não, mas você não pagou. Eu falei, mas eu ia pagar. Ah, eu não estava roubando uma garrafa de vinho que custa 5 libras, você entendeu? Olha o tanto de gorjeta que eu tenho no meu copo. Você acha que eu quero roubar uma garrafa de 5 libras? Para, você entendeu? E daí eu falei assim, beleza. Ela falou, mas a gente vai ter que fazer uma investigação, papapá, papapá, e você fica suspenso por uma semana. Nossa, eu fiquei possesso, eu fiquei louco, mas louco, louco da vida, louco da vida. E eu falei assim, beleza, tá bom, é isso que vocês querem, tá bom. Peguei, saí lá, curti ainda o resto do Halloween, fui para um bar, enchi a cara lá, bebi com os camaradas e tudo. Beleza, depois voltei para casa, tranquilo. Falei assim, beleza, falei para a minha mulher na época, falei assim, tomei uma suspensão, porque eu dei uma garrafa de vinho para o cara e eu não sei se eles vão me mandar embora, entendeu? Eu já expus a minha opinião, já falei tudo o que eu fiz de verdade, mas eu não sei se eles vão acreditar. Enfim, vamos esperar. Passou um mês, eu voltei. Quando eu voltei para lá, eu voltei para uma reunião entre eu, o Bashir, o Blader e a Amy. E aí a gente ficou conversando lá, eles falaram, o Bashir começou a apontar na minha cara, falar um monte de coisa que eu fazia, que eu não fazia, entendeu? Aí eu falei assim, é para jogar sujo, então Bashir, então vamos lá. Aí eu comecei a falar todos os podres dele. Dele e meus, né? Só que eu falei assim, entre os meus podres e os podres do Bashir, vale muito mais a pena vocês ficarem comigo do que ficarem com esse cara. Esse cara não traz nada para vocês, eu trago muito business aqui, entendeu? E aí eles ficaram assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ficaram doidão. E aí eles decidiram o quê? Eles decidiram punir o Bashir, né? Porque eu falei tudo o que eu sabia. Eu não gosto de fazer essas coisas, mas eu acabei fazendo. Falei tudo, eles puniram o Bashir, arrancaram o cargo do Bashir de supervisor, voltaram o Bashir para bartender, né? A Amy ficou muito em cima do Bashir, 24 horas em cima do Bashir, o Bashir não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, tudo era um problema. E o Bashir pediu demissão. Ele não aguentou, pediu demissão e saiu. E nisso eu fiquei no Chiquito mais um pouco. E nisso surgiu uma vaga no cassino. Abriram uma entrevista lá e eu fui, apliquei, fui para a entrevista. Mesmo que já tinha muita mudança lá, muita gente tinha saído e entrado, eu era um time totalmente novo. E eu voltei, voltei para o cassino, passei na entrevista. Claro, já mostrei para eles que tinha experiência lá, que conhecia algumas pessoas, isso, aquilo. Passei e comecei a trabalhar no cassino novamente. Claro, de barman. Mas logo, muito, muito rápido, eu já assumi o posto de supervisor lá. E virei supervisor do cassino. Então assim, eu estava trabalhando de supervisor no cassino, já estava uma vida muito, muito tranquila. Bem tranquilo, sabe? Puxei o Maurício, que trabalhava comigo no Chiquito, para trabalhar comigo lá no cassino também. Então a gente já estava numa amizade muito legal, tudo. Aí teve um amigo meu, que é o David, que trabalhou comigo na primeira vez que eu trabalhei no Chiquito. Ele também era italiano. Ele estava em Londres, eu puxei ele para o cassino também. Então assim, começava a fazer aquelas trocas, né? E vem para cá você, puxa para cá. E é sempre assim, é um ajudando o outro, né? Assim que você cresce. Se você chegou até aqui, já dá aquele like no canal, ativa o sininho. E se você não é inscrito, ô galera, se inscreva no canal. Eu estarei postando dois vídeos semanais, um na segunda e um na quinta-feira. Falando sobre a história da minha vida até esse exato momento que estou vivendo na Flórida e Estados Unidos. Então, vem em mim!